MÚSICA 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 Olha só, olha só Que jogo maravilhoso Peraí, tá congelado, porra Aí, vixi, minha nossa, hein O PS tava Tava Travadão, mas isso aí, ó Estamos de volta Mostrar pra vocês uma categoria Maravilhosa chamada Um jogo maravilhoso chamado International Superstar Soccer Sem denux, né Não tem denux, normalzão Que era essa leaderboard Recentemente No speedrun.com Que é você fazer um gol Um gol, open game, um gol Aqui O que que é um gol? Isso que o teammate é um minuto, mesmo assim é difícil Como é que eu vou fazer um gol em um minuto? Se eu errar, eu tô fudido Porque não tem backup, ou não tem Tipo, outro time rouba a bola, né Aí pra tomar é uma chatice O que que acontece, ó Você abre um jogo qualquer Escolhe o seu time Aí você escolhe até o seu adversário, né Bem de boa Ah, eu vou escolher Cadê aqui, mano? Qual que era o time fudido que eu tinha? Acho que era esporte, eu acho Tá, vamos lá Depois esporte, você fudeu Mas é isso, ó Aí você começa Errou? Errou o que, cara? Vocês erraram, hein? Olha os caras errando aí Foi errando, mano Ih, o que que é Yakuza, mano? Ô, velho O que que você acusa daqui, cara? Corre, corre Digita rápido essa porra aí Vai, 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 vai Vai, caralho Vai, caralho O nome do jogo é gigante, né? Se fudeu Olha lá O tamanho do jogo, mano Até a categoria Categoria Open Gaming Traço Um Goal Um Goal Um Goal, cara Não é N%, mano Não é N%, não é easy É Open Gaming Um Goal Vai, vai, vai Open Gaming Foda assim Um Goal Isso aí Um Goal, mano Isso aí Isso aí Exatamente Vamos começar aqui, né? Vamos lá, né? Eu sou um deus Essa porra Vamos lá O deus gótico Vamos lá Começar isso aí Seria a pena se eu começasse Enquanto ele tava digitando O nome do negócio Ô, tá tudo certo aí, mano Vai, vai, vai Cadê? Bora, bora, bora Atenção Atenção Tamo safe Ah, tá beleza, ó Eita, pô Pera aí Vamos lá, começar, né? Atenção 5, 4, 3, 2, 1 Começou, começou, começou Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos roubar aqui Cara, coroa Escolha o cara Vai Tem que dar certo Se não der certo, fodeu Coroa Tomei no cu Perdi a bola Me fudi Vou estourar o time Me fudi Vou ter que roubar a bola Desse cidadão Toma Ih, pega a bola Isso Você passa a bola Pro Alejo, né? O Alejo resolve O Alejo resolve Ih, ele defendeu Fodeu Ih E gol Cabou Cabou, 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 cabou Esse é Open Gol Open game Um gol Acabou É só isso Gol, porra Porra Acabou, cabou, cabou, cabou É isso aí Essa é a categoria, cara Um gol Eu tenho um recorde de 11 segundos, né? Só que aí eu fiz em quanto? Eu fiz em 12, cara? Ah não 12 é o IGT, né? Mas no RTA deu 27 Viu só? Era só isso Era só isso Demorou mais tempo digitando Internacional Superstar Soccer É isso aí Mas é isso Essa é a grande categoria Pesquisem lá no No Sprintman.com Internacional Superstar Soccer Não é o Deluxe É o Internacional Superstar Soccer O antecessor Aí tem lá Categoria Open game Um gol Um gol Fiz em 11 segundos Só que lá eles contam o IGT, né? Então O IGT deu 11 segundos É que eu fiz em 12 Ou seja, quase Né? O cara defendeu O goleiro vagabundo Defendeu, né? No RTA deu 27 Mas é isso Salvei o teammate aí, né? Salvei aí Tamo junto É nóis Se inscrevam no canal aí Do Convote que tamo junto E sigam aí Vendo a Nazarethon É nóis Um abraço Valeu E falou Tchau Echam aí Tchau Tchau